E aí galera, bom dia pra vocês. Tô aqui em Foz do Iguaçu, atravessar a fronteira aqui com o Paraguai, beleza? Sei que tô dirigindo, blá blá blá, mas tá tranquilo, ó o trânsito. Trânsito gigante, e olha lá, a ponte tá lá no cantão lá. Aqui você tem que ir entrando na raça, mano, pro pessoal. E é isso aí, vamos lá fazer umas comprinhas lá, né? Não dá pra trazer presente pra todo mundo, nem adianta pedir, mas só alegria. Vambora, vou mostrar pra vocês a fronteira. Conseguiu o Leorão, viu? Paraguai. Ontem já fui pra Argentina, hoje o Paraguai, é isso aí. Vamos conhecendo o Brasil, vamos conhecendo a América Latina. Olha o Rio Paraná lá, né? E aqui, ó, chegando, hein? Receita Federal. Aqui é onde o pessoal para tudo, faz a prensão, é aqui. Mas eu vou falar pra vocês, aqui, meu, eu acho que passa droga, passa arma, passa tudo. Porque eu já passei umas 100 vezes aqui, graças a Deus não tem agora nenhum problema. Por que é que eu não tô carregando droga nem arma? Passando. Agora, beleza, estamos atravessando a ponte aqui. A vó já veio de a pé, vamos ver se eu acho ela aqui. E aqui, atravessando a ponte. Minha vó veio de a pé. Compras no Paraguai. Estamos chegando. E aqui vai aparecer de cara a aduana do lado Paraguai. Aí eu vou parar de filmar. Esse é o lado Paraguai. Aqui é o Paraguai. Olha só a bagunça aqui. Bagunça não, vamos lá. São chatos. Então se os caras percebem, os caras são chatos. Eu vou até parar de filmar, porque senão os caras ficam em cima querendo vender coisa. Olha. E a gente vai entrar nessa bagunça. E aqui são as lojas dos dois lados. Aqui é shopping e tal. Vambora. Daqui a pouco eu vou pôr mais. Vejo também, ó. Muito verde. Muito verde, ó. Vamos lá, vamos continuar, porque aqui o trânsito é louco. Então, nesse vídeo, a ideia não é mostrar as compras no Paraguai, porque isso aí é infinitamente mais barato que o Brasil. Mas eu achei legal, dando uma volta aqui, tanto aqui como na Argentina, eu vou perceber que é tudo arbolizado. Vem da cultura, o Paraná também é assim. Então, bem arbolizado mesmo a cidade. Então, sobre compras, nem se compara ao Brasil. Aqui é mil vezes melhor pra comprar. Mas também eu achei muito legal arbolizado. Isso aí, vamos pro gírio. É, eles também têm suas cidades. Olha, não canso de filmar. Olha só a cidade de leste. Cidade de leste. Olha só. Olha aqui mais, ó. Dando show em qualquer, muita cidade do Brasil, ó, em termos de natureza. Olha quantas árvores. Então, amigo, Brasil é fogo. São Paulo é cruel, na verdade. Muito show, ó. Só vendo mesmo, não precisa nem falar nada. Amigos, eu até queria filmar tudo aqui em cidade de leste, as compras todas. Mas quando eu tiro a câmera aqui, já vem uns 100 vendedores me oferecer coisa, que eles percebem que eu sou turista. Então, assim, não dê atenção pra esses vendedores na rua, que os caras não saem do seu pé. Já vem vindo quatro aqui. Então, assim, ficam na cola. Então, vou procurar as compras aqui, mas vale a pena vir fazer compras sim. Toma cuidado na rua, muita atenção, roubo. E vem nas lojas certas. Pesquisa antes de vir, beleza? Deixa eu ir lá. Interessante aqui que o pessoal sabe quem é turista. Então, o carro tá entrando. No seu olhar, que você olhou pra loja, já vem uma par de gente em cima de você já, meu. Muito, muito da hora. E aí, quantas vezes a estação aí? Pegando a van aqui, 24, pra nós atravessar a ponte da Amizade aqui. Funda na Amizade. Cheio da Moamba. A van aqui atrás. A mãe queria guia-pé, ó, mas nós vamos de banco. Porque nós vamos nas cataratas agora, temos que encerrar o processo, né? É, eu prefiro de lotação, de cantar. Vocês vão ver se eles vão pegar o canal da ropa, né? É por causa de o senhor, é bom? Só por causa da senhora. 5,5 pessoas. Cadê o meu? Mais cara. Olha lá, o senhor. Olha o senhor. E aí, Cidade do Leste, hein? Ponta do Leste. Não, Ponta do Leste é Uruguai. Ah, é verdade. Cidade do Leste, não é Ponta do Leste. Eu vou ter que amanhã buscar se você é um shopping. Vou comprar o moletão, mas... O moletão com o caminho? Ah, eu vou ter que levar uma lembrancinha pra cada um, né? Agora eu vou... Agora eu também vou ter uma lembrancinha, eu também sou neto. Não, só onde que ficou. Aí não conta. A senhora está... O joelho tem que atravessar a fronteira aqui. É, a tranquilidade. Vamos atravessar, vamos pra fora, depois vamos atravessar de novo. E assim vamos. Bora lá. Sabe o que? O problema é que é... É uma fantasia aqui, sabe? É uma fantasia aqui. Amém.